O encontro de comissões e subcomitês de prevenção do assédio e da discriminação realizado pelo Conselho Nacional de Justiça reuniu diversos membros do Poder Judiciário para debater a efetividade de canais de comunicação para as denúncias de discriminação e assédio moral e sexual. Um dos participantes foi o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ribeiro Dantas, que participou da abertura do evento e falou sobre a importância dos canais de denúncia para um combate mais efetivo desses crimes. Diante da constatação de um caso de assédio sexual, é fundamental que as autoridades competentes sejam notificadas por meio dos canais apropriados de denúncia, a fim de que se garanta a adoção das medidas corretivas necessárias. E, portanto, essa é a grande evolução que o Judiciário especificamente sofreu nos últimos anos, porque ele criou esses canais. O ministro também explicou que ainda não há uma jurisprudência consolidada sobre o assunto no STJ, mas destacou que algumas decisões recentes mostram um grande avanço a respeito do tema. Em uma delas, o tribunal validou como prova o uso de gravação de terceiros para proteger uma vítima. Quando chegou a mim, eu disse, eu tenho aqui um caso de legítima defesa. Ela violou o direito dele à intimidade para defender o direito da vítima que ele estava atacando. Durante o evento, foi destacada a importância da capacitação de magistrados e servidores a respeito do combate ao assédio e à discriminação. O encontro também aprofundou o debate abordando as temáticas liderança e saúde, maternidade e diversidade e cuidados com a vítima no ponto de vista jurídico. Foram realizadas ainda oficinas para discutir as experiências em gestão humanizada, aperfeiçoamento normativo, boas práticas, estudos de caso e metodologias ativas para capacitação e planejamento de campanhas. O evento completo pode ser assistido no canal do CNJ no YouTube. Legenda Adriana Zanotto